Bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo, e continuando aqui com nossos zumbis, lembrando mais uma vez, estou no solo, no PC, e os zumbis, se você tiver com a peculiaridade de bom treinamento, você pode estar trazendo 3 zumbis com você, e eles vão ficar com os atributos aumentados em 20 pontos. Agora, nos vídeos anteriores, mostrando como equipar armadura e arma nos seus zumbis, temos aqui 3 zumbis, um rastreador de tesouros, um berserker e um do vulcão, são os 3 facções mais fortes dos zumbis. Então, esse tamanho dos zumbis é equipado com armadura, que aumenta o dano do zumbi, e com armas variadas. Então, agora vamos ver como se saem os zumbis contra um boss, como é o boss rinoceronte, que é um boss que recebe dano reduzido. Então, vamos ver como se sai, se mata rápido. Posso ter visto, os ataques dele aqui, 135, 180. Então, lembrando que tem um zumbi equipado com uma massa, que vai dar quebra de armadura, fazendo com que a criatura receba mais dano. Tem um equipado com a espada de duas mãos, que vai dar maior quantidade de dano, e tem o outro zumbi equipado com o machado lendário, que dá envenenamento. Ou seja, 3 categorias diferentes de armas, e categorias de que são as 3, das 3, no caso as duas melhores para derrotar o boss que recebe dano reduzido, seria o envenenamento, o machado envenenado e a massa. Mas também, a espada de duas mãos de todas as estrelas também dá um bom dano em criaturas, porque ela também tem uma boa penetração. Então, como pode ser visto, os zumbis facilmente tem mais 10k de vida, que é uma das melhores vantagens dos zumbis, apesar deles não serem permanentes, que depois, acho que uma semana, eles vão sumir. Mas mesmo assim, agora que tem essa, não sei se é exatamente um bug, ou se é uma mecânica do game, mas você pode, no caso, equipar armadura e armas dos zumbis, e ele consegue derrotar o boss com muita facilidade, sem dizer, como é o fato, que é 3 que você pode carregar, se você está com a peculiaridade grupo de guerra, você pode levar 4, mas com um bom treinamento você pode levar 3, então muito tranquilamente. Enfim, isso mostra que mesmo os zumbis não sendo tão fortes quanto dos lacaios, você pode ter bons guerreiros, no caso, usando esses zumbis, que vão servir muito bem, acredita mesmo, para o PVP, vai ser muito útil. Essa equipa armadura deles, que vai ter muita armadura, 1.500 em média, colocando uma armadura pesada, você botar uma armadura lendária nele, que ainda vai com uns 2k de armadura. Então, eles vão receber pouco dano, e dar um dano até razoável. Essa seria uma das maiores vantagens dos zumbis, e isso faz com que eles sejam lacaios bem bons, até mesmo melhores do que os próprios lacaios. Por quê? Quando você faz ele, já tem upado, já vem todos os níveis 20, você pode usar a poção, no caso, o Elixir do Renascimento, para estar alterando, no caso, as peculiaridades dele, você não pode alterar as estatísticas ali, mas você pode alterar as peculiaridades, deixando com isso, somos mais fortes, ou com mais vitalidade. Temos mais fortes, porque vitalidade já tem bastante. Lembrando que não são todas as facções que têm bastante vida, somente as que mais têm a quantidade de vida são os rastreadores de tesouros, os caçadores de tesouros, escravistas, e os tubulcão também ficam com a quantidade boa de vida, mas os caçadores de tesouros, rastreadores de tesouros e os escravistas são os que ficam com maior quantidade de vitalidade. Então não são também dos mais fortes, o Cimério é o zumbi mais forte, mas também são bem interessantes. Mas enfim, pois testados, já vamos chegando ao final, espero que você seja mais esse, até a próxima e valeu!